Hoje que foi convocado uma mobilização no todo o bairro, o pessoal que iria passar em todas as casas para fazer um trabalho, um verdadeiro faxinaço, e a gente chega aqui no bairro encontrando a verdadeira situação em que se encontra. A gente pede aqui para dar uma demonstração a situação em que se encontra. E a gente está aqui com a senhora que mora aqui. Qual o nome da senhora, minha amiga? A senhora Conceição, o pessoal que trabalha aqui na parte da saúde, esteve na casa da senhora realizando esse trabalho? Não. De limpeza, averiguando se tinha foco da dengue. A senhora mora em qual local aqui no Santa Helena? Na rua Paulo Portela Subirante. Então não estiveram naquela rua? Não.